Olha, primeiro, meus agradecimentos a todos e todas que nos acompanharam nessas 48 horas e que me apoiaram, que mandaram a sua manifestação de carinho, de respeito e que certamente fará ecoar para que as pessoas entendam que o momento em que nós estamos vivendo é um momento em que nós temos que ter unidade, nós temos que estar junto e conhecermos uma história uma das outras e eu sei que lamentável para mim é ter que contestar uma mulher, mas não basta ser mulher, tem que ser de luta, tem que ser uma mulher que conheça a história da outra, tem que ser uma mulher que respeite a outra, que não discrimine a outra, porque na verdade o que nós vimos foi uma bruta discriminação racial. Qual é o conceito que se faz de Chica da Silva? Será que a pessoa sabe que Chica da Silva teve treze filhos com João Fernandes de Oliveira? Portanto, não é a figura estereotipada que alguns colocam? Sabia que ela enfrentou a monarquia? Sabia que quando João Fernandes de Oliveira, lá no Arraial do Tijuco, levava ela para ir à missa e ela ia com as suas liteiras? Era um desafio enorme, mas uma inveja tremenda, um ódio, uma ira, uma raiva da monarquia. Porque aquela mulher negra que superou uma barreira, ela pôde enfrentar. E foi importante para a nossa luta de mulher negra. Mostrou para nós que nós podemos sim enfrentar. E enfrentar sobretudo com a verdade. É por isso que eu estou fazendo aqui esses meus agradecimentos pelo fato, mas dizer que eu sigo com a cabeça erguida e consciente de que neste país nós temos que combater o racismo, o preconceito, nós temos que dar as mãos e dizer mais uma vez para essa gente que não conhece a história que nós estamos reescrevendo a história. Que, por favor, façam essa leitura. Nos acompanhem nas nossas vidas, nas nossas lutas, nas nossas demandas. E olhem quantos muros nós derrubamos. Para chegar no mesmo lugar que algumas pessoas não precisam provar nada. E nós também não queremos provar. Mas temos e entendemos que, para chegar, tem que ser 5, 10, 15, 20 vezes melhor. Então, por isso, minha gente, meu povo, minha raça, mulherada, fica aqui os meus agradecimentos, porque o apoio que vocês me deram não pode estar comparado a qualquer palavra que venha substituir respeito, dignidade e, sobretudo, luta de nós, mulheres negras.